Oi, meu nome é Petra Costa e eu dirigi um filme chamado Helene. O que me levou a fazer esse filme era o desejo de tirar a minha irmã do mundo dos esquecidos. A minha irmã morreu com 20 anos, muito nova, que era para ser um susto, dar um susto, como algumas pessoas fazem quando estão em estado depressivo, de tristeza, e acabou sendo fatal. Ela tinha tomado alguns remédios. E aí, pela morte dela ter sido um suicídio, virou um grande tabu, algo que não se discutia. A minha lembrança, enquanto criança, sempre que eu falava no assunto, criava um grande mal-estar, seja com meus familiares ou na escola, exceto com a minha mãe, a gente sempre conversava bastante sobre isso. E aí, à medida que eu fui ficando próxima da idade dela, as pessoas começaram a me chamar pelo nome dela, foi gerando uma confusão de identidades. E eu acabei fazendo uma cena sobre isso, que eu misturava trechos dos diários dela com trechos do meu. E se tinha uma potência muito dramática ali, que falava não só de Mindelena, mas de muitas jovens mulheres que eu conhecia que estavam passando por algo parecido. O Brasil, uma das maiores causas de morte é o suicídio, principalmente entre jovens mulheres. E é algo que não se fala, não se discute, que só vai aumentar à medida que a qualidade de vida aumenta. Enfim, é uma das causas de morte que mais tem aumentado também nos últimos anos. Por isso também veio o desejo de fazer o filme. E aí, quando eu vim a fazer o filme, eu fui surpreendida por muitas coisas. Acabei descobrindo muitas imagens em vídeo da minha irmã, de quando ela era jovem. Ela fez parte de um grupo chamado Boivador, do qual fazia parte a Angel Antônio, Alexandre Borges e muitos outros artistas que tinham uma memória muito viva dela. E aí eu fui tecendo o filme a partir dos diários dela, dessas imagens que eu fui achando. E fui para Nova York também, que é onde ela viveu nos últimos dias. E é uma viagem em busca de encontrá-la, encontrar o motivo que ela levou a isso. E o filme também mostra um pouco o luto do suicídio, como isso me afeta, como afetou a minha mãe. Porque uma das maiores dores é a dor da mãe que perdeu um filho e muito mais ainda no suicídio. E quando o filme saiu, ele gerou reações muito incríveis, de pessoas que viram as suas próprias dores e amores refletidos na tela. Seja por terem uma irmã ou um irmão que passou por algo parecido, ou por eles mesmos terem passado por situações de depressão, sofrimento, ou por ter passado pela angústia de um artista, mas em geral. Enfim, gera um debate muito sobre os tabus que existem mesmo em torno da depressão, do suicídio, do luto. E o luto do suicídio é um luto muito específico, né? Porque ele é imbuído de culpa, de uma dimensão enorme de culpa, que minha mãe chama de... Que a culpa é a cabeça ficando quente, ela fala no filme. E que gera os impulsos mais estranhos. Que é o trauma, né? É o... Os arranhões traumáticos que a vida vai nos colocando e como a gente acha formas de re-significar esses momentos traumáticos. E o filme trata um pouco disso. E o filme trata um pouco disso.